Olá, estamos começando mais um Zona Esportiva, um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você também pode acompanhar o programa pelas redes sociais, ele fica alojado no Facebook e no YouTube, ali você pode consultar programas antigos, anteriores, e também tomar conhecimento das informações do dia a dia esportivo. Lembrando sempre que o apoio cultural do Programa Zona Esportiva de Walter Beltrame precisou construir, reformar, precisou de materiais de construção, precisou fazer alguma reforma ou consertar qualquer situação que esteja trazendo problemas em casa, procure Walter Beltrame na Faixa Velha de Cabobir e também na Avenida Elvio Baço. Avenida Tênis Clube, Folia Carioca, agora em fevereiro, um clube que tem tido como tradição ultimamente um carnaval legal, familiar, mais uma vez estará fazendo uma grande festa de momo no mês de fevereiro, imperdível a Avenida Tênis Clube. Olha, o que chama a atenção neste dia esportivo para a gente, sem dúvida nenhuma, a faxina que o Grêmio está fazendo na comissão técnica. Saiu agora ontem, foram demitidos ontem, foram avisados ao meio-dia, os jogadores estavam no hotel pronto para começar o trabalho da tarde, quando receberam a informação que haviam sido demitidos um preparador físico, o Rogério Dias, ele estava há 20 anos já no Grêmio, ele é um preparador físico já há bastante tempo trabalhando desde as categorias de base do time tricolor. Também foi desligado o preparador de goleiros, Rogério Godói, o assessor de imprensa João Paulo Fontoura, o João Paulo Fontoura também estava há bastante tempo trabalhando junto à direção do Grêmio. Lembramos ainda que na semana passada foram desligados o fisiologista José Leandro de Oliveira e Rafael Gobat, os dois fisiologistas do clube, também o fisioterapeuta Henrique Valente, já havia sido dispensado na semana passada, e a nutricionista Catilce Borges. Vejam só, todos esses anúncios foram feitos ontem. E isso só da comissão técnica. Lembrando ainda que do grupo de jogadores já haviam sido dispensados o Léo Moura, ainda está sem clube até agora, o Galhardo, que retornou ao Vasco, mas parece que não vai ser reaproveitado, Jurinho Capixada, que foi emprestado para o Bahia recentemente, ontem, ontem foi anunciado o empréstimo, o Rômulo, que foi para o Everett Bright da China, o Michel foi emprestado ao Fortaleza, o Felipe Viseu foi para a China, e o Luan, que foi para o Corinthians. Vejam só, né? Isso do grupo de jogadores. Da direção, o vice Duda Creff também saiu, do departamento de futebol, o Alberto Guerra, saiu junto com o Duda Creff, era um cargo de confiança do Duda Creff, e o Deco Nascimento, diretor de futebol, também acabou sendo dispensado. Vejam que fascina, né? O presidente, inclusive, deverá dar uma entrevista hoje, durante o nosso Correio do Dia, para explicar toda essa mudança que vai acontecer na estrutura fora de campo, a estrutura extra-campo, né? Da equipe tricolor. Alguma ideia nova deve estar surgindo, algum fato novo deve ter acontecido, para que houvesse, então, essa verdadeira faxina no departamento de futebol tricolor. Não só dentro de campo, mas também fora de campo. O Grêmio com uma nova filosofia, quem sabe, de trabalho aí, tentando recomeçar. Já se tinha problemas no ano passado, algumas dúvidas quanto à preparação física do Grêmio. O goleiro tem o Paulo Vítor muito questionado, e não sabe o porquê até agora, então, dessa saída da tela do preparador físico de goleiros, preparador de goleiros, mas talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Lembrando também que o Vanderlei, falando em goleiros, acabou sendo liberado pelo Santos, e aquele imbróio que estava acontecendo entre Santos e Curitiba, parece que ficou resolvido entre o Santos e Curitiba, o Grêmio não se envolveu nisso, o Curitiba alegou que teria 40% do valor do passe do Vanderlei, os outros 60% eram do Santos, mas era uma negociação entre os dois clubes, né? O Grêmio não quis se envolver nisso, mas o Santos ontem mesmo já liberou o Vanderlei para que se apresentasse na próxima quinta-feira. O Vanderlei estará quinta-feira em Porto Alegre, onde fará os exames médicos e assinará o contrato com o tricolor gaúcho. É bom que venha logo, né? Porque ele tem que fazer a pré-temporada com todos os outros jogadores. Então, deverá ser apresentado na quinta-feira o goleiro Vanderlei. O Grêmio joga hoje pela Copa São Paulo Futebol Júnior, enfrenta o Atlético de Minas às 17 horas e, na tentativa de, em caso de vitória, passar para as quartas de final da competição. O Grêmio e Atlético hoje, 17 horas. O Internacional apresentou ontem mais uma contratação, o lateral esquerdo Moisés do Bahia, 24 anos. Ele foi titular, no ano passado, da equipe do Roger Machado e ele entrou numa transação, uma troca realizada com o também lateral Zeca. Portanto, ontem mesmo o Moisés foi apresentado, treinou, foi apresentado, falou da sua vontade de jogar no time do Internacional e é mais uma das tentativas de composição do elenco da equipe do Internacional de Porto Alegre. Moisés, portanto, lateral esquerdo, jogou ano passado pelo Bahia, está agora no grupo colorado de Porto Alegre. O Internacional, pela Copa São Paulo de Futebol, acabou empatando com o Red Bull Bragantino em 1x1, o jogo realizado ontem, mas nas penalidades máximas acabou vencendo por 6x5 e aí passou para as quartas de final. O Grêmio tem, então, a sua missão hoje, enfrentando o Atlético. O Internacional já passou ontem pelo Red Bull Bragantino nas penalidades máximas, venceu por 6x5. Copa Santiago de Futebol Juvenil, jogos de hoje à noite, 19h, o Grêmio enfrenta o 3 de fevereiro do Paraguai e, às 21h, o Inter joga com o São José de Porto Alegre. Jogos, então, que interessam. A dupla Grenal começa os jogos às partidas, às 10h da manhã de hoje, mas os dois jogos do dupla Grenal são à noite, 19h, o Grêmio contra o time do Paraguai, 13h de fevereiro, e, às 21h, o Inter e o São José. E o Inter de Santa Maria, ontem pela manhã, realizou trabalhos na academia, depois de uma hora de trabalho na academia, retornou para o estádio Presidente Vargas, onde o técnico Sananduva realizou trabalhos de posicionamento de jogadores. Aos poucos, vai tentando dar estrutura à equipe, o treinador Sananduva, e está mesclando o trabalho físico com o trabalho de bola. A direção se movimenta no sentido de conseguir 3 residências para jogadores que vêm com a família para Porto Alegre, está ontem se movimentando nesse sentido, e também pensando no jogador para substituir o Pabllo, que acabou não vindo, é um atacante que não veio, o Pabllo, e a direção colorada Santa Maria está na movimentação, na busca de algum jogador que se enquadre dentro das características que o Sananduva pretende. Se fala muito um meia, seria mais um meia para somar-se aos dois que já tem, temos apenas dois meias em tração até agora no grupo, então entraria mais um meia no lugar do Pabllo, então ficaria com três meias, dois meias direita e um meia esquerda até agora no grupo. Então, o time colorado está aí se movimentando, Santa Maria se preparando para a divisão de acesso de 2020. Eram essas as principais informações do programa de hoje, a gente vai deixando um grande abraço a todos, e o convite para estar de novo conosco no Zona Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho